Olá, olá, boa tarde! Quinta-feira, 9 de junho. Hoje é comemorado o dia da imunização, dia do porteiro, dia do tenista. Também hoje é comemorado o dia nacional de Anchieta. Data comemorativa é uma homenagem ao padre jesuíta José de Anchieta, que viveu aqui no Brasil e chegou ao Brasil com a missão de catequizar os povos indígenas. Muito legal! Parabéns aí a você, meu amigo, olha, você que é o tenista, né? Você que hoje é o seu dia, parabéns, parabéns mesmo. Até às 13 horas vamos juntos aqui com o Conexão MT de Cuiabá para todo o estado de Mato Grosso. Aliás, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês do interior de Mato Grosso, que acompanham a nossa programação, acompanham a programação da Band. Hoje eu vou voltar num assunto, hoje eu vou voltar num assunto aqui no nosso programa, pelo seguinte, recentemente houve aquele caso da menina lá do Rio de Janeiro, que foi estuprada aí por mais de 30, né? E depois, olha essa aí, ó. Aí usaram essas fotos, onde ela aparece com o fuzil, onde ela aparece, olha, essa foto aí. Ah, mas olha só! Aí os comentários, né? Aí vem os comentários. E você não sabe o que é pior, né? Você não sabe o que é pior. Ah, mas ela tirava foto de fuzil. Ah, então, tá vendo? Ah, só podia acabar nisso. Como se isso justificasse. Parece que a sociedade, parece que nós, e aí nós, porque nós todos fazemos parte dessa sociedade que está doente, infelizmente, parece que a gente fica buscando e procurando maneiras e formas de justificar as barbáries nossas de cada dia. Sabe aquela história? Não, ela também, olha a roupa, parece que é uma tentativa de se justificar o injustificável. É aquela historinha imbecil. Ah, ó, mas também, olha a roupa que ela saiu de casa. Como assim? Olha a roupa que ela saiu de casa. Eu acho interessante que a moda, tudo evolui, tudo evolui. Eu lembro que uma época a gente usava um cabelo comprido, assim, atrás, lembra? Porque era horrível, né? Tinha um nome, Pigmalhão. Pigmalhão, não esqueço, não esqueço do Pigmalhão. Aliás, quero mandar um abraço para o Rodrigo, o Rodrigão, lá da cidade de Colíder, que cortava o meu cabelo nessa época. Fazia o Pigmalhão. O Rodrigo é um grande cantor e um excelente cabeleireiro, né? Esses dias eu fui em Colíder, não só para cortar o cabelo, obviamente, mas eu fui em Colíder e fiz questão de cortar o cabelo lá com ele. Então, quero mandar um abraço para o Rodrigão. Então, a gente passa por muitas fases. A humanidade passa por fases mil. Mas uma coisa que a gente não evolui, pelo contrário, que a gente tem regredido é quando o assunto é violência contra a mulher. Infelizmente. Eu tenho alguns dados aqui que são muito preocupantes. Os casos de violência contra a mulher que resultam em mortes... Você tem essa notinha aí? Essa notinha está ali? Não? Mas são dados preocupantes. Os casos que resultam em mortes vêm aumentando a cada dia, sobretudo na Baixada Cuiabana. Na semana passada eu falei aqui, são 140... Olha, no dia que teve essa manifestação ali em frente o shopping, o shopping Pantanal ali na Avenida do CPA, nós entrevistamos no dia seguinte... Foi ali no Monumento Líci de Marques, né? No dia seguinte nós entrevistamos aqui os organizadores do movimento. E aí, meu amigo, vem aquela preocupação e os números que de fato mostram que estamos perdendo totalmente o controle da situação. Segundo aí os especialistas, né? Segundo os dados atuais do Sistema de Informação de Mortandade, tá? Segundo os dados do Sistema de Informação de Mortandade, que registra óbitos em casos aí... Vamos chegar lá, né? Causados por agressão, ao menos 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Isso mesmo, meus amigos. 13 mulheres morrem todos os dias no Brasil, vítimas da violência doméstica. Em Mato Grosso, a cada quatro dias uma mulher é assassinada. A cada quatro dias. Isso quer dizer que segunda-feira uma morre, sexta-feira outra morre. É muita coisa. É muita coisa. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, olha esse dado. No primeiro quadrimestre deste ano, 31 mulheres foram assassinadas aqui em nosso estado. Nove na Baixada Cuiabana. Nove na Baixada Cuiabana. Dados revelados pelo Atlas da Violência revelam que de 2004 a 2014, em 10 anos, 998 mulheres morreram em Mato Grosso, vítimas da violência. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a promotora de justiça e ela que integra o núcleo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a doutora Elisamara Portela, que vai comentar. E hoje, doutora, muito obrigado pela sua presença. Nós gostaríamos, é claro, daquele dia, mas a gente entende a correria que é e as atividades mil de um promotor, principalmente nessa área, com esses números. Quando da violência contra aquela menina do Rio de Janeiro, muitas pessoas começaram a falar assim, não, mas ela queria, ela queria, existe um vídeo, sei lá, forjaram o áudio, apareceu um áudio, áudio até... Olha, cadê o... O Azulão imita muito bem o Silvio Santos. Azulão, faz a voz do Silvio Santos aí. Posso entrar? Cadê o... Cadê o... Olha, só bem... Atenção, hoje vai ter band de zap, estão vendo? Tem band de zap daqui a pouco. 9699-6035. A qualquer momento voltamos. Aguardem. Então, imitar-se uma voz é muito fácil. Forjar um áudio é muito fácil. Agora, depois, identificou-se que de fato existia um áudio e um vídeo daí, não era mais nenhum áudio, era um vídeo, ela pedindo para o pessoal parar. Por favor, parem. Por favor, parem. Ela pedia isso nessa gravação, que foi encontrada no celular de um dos meninos que está preso. Como é que a senhora vê isso tudo? E como é que a senhora trabalhando com esse segmento, como é que a senhora percebe a dificuldade que a nossa sociedade tem em avançar quando o assunto é violência contra a mulher? É uma cultura de machismo. E é muito triste, não só nesse caso, mas em outros casos que são divulgados nas redes sociais, os comentários levianos contra a mulher. Nós, na promotoria, acompanhamos essas situações. E os comentários nos deixam extremamente preocupados. Nós verificamos que a legislação avançou, os operadores do direito avançaram, não se conscientizaram do problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, da violência contra a mulher em geral, mas a sociedade em si está faltando alguma coisa. Está faltando educação. Está faltando um debate nas escolas, um debate na sociedade em geral. Então, nós percebemos isso. E o pior, pessoas muito jovens com uma visão bastante preconceituosa contra a mulher. Pessoas mais maduras já têm uma certa experiência, já perceberam essa problemática. Mas o que nos preocupa é essa população jovem com essa visão preconceituosa da mulher. Eu tenho uma filha com cinco aninhos, e há dois anos, no aniversário de três aninhos de um colega da escola, da creche ali, houve um comentário de um pai dizendo assim, segure a sua cabrita que o meu bode está solto. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, e eu fui indelicado com a pessoa, né? Porque, imagina, eu ouvia isso quando criança. Então, nós continuamos criando uma sociedade machista. É, estereótipos, né? Conceitos que não acabam. É, estereótipos da mulher que usa saia curta, como você mencionou, está querendo alguma coisa, está permitindo alguma coisa, que, na verdade, não significa nada. Como você disse, é moda, né? E ela pode curtir, pode gostar, pode se sentir bem. É, o homem pode andar como bem entende. Ninguém vai ficar achando que o homem quer ser atacado por uma mulher ou por outro homem. Sim. Mas a mulher, se usa determinado tipo de roupa, ou gosta de algum tipo de música, que já ficam achando que ela quer alguma outra coisa a mais, sempre de cunho sexual. Percebe que sempre tem um cunho sexual, né? Contra a mulher. E isso tem diminuído? A senhora tem percebido algum avanço? Qual o caminho que a sociedade deve trilhar? Ah, eu acho que a conscientização, a educação, começa pela educação, das famílias se conscientizarem. Há muitas mulheres que têm o espírito machista, que reproduzem isso dentro de casa, passa pela educação formal, pela educação dentro das famílias, pelas igrejas, enfim, todos os segmentos têm que estar discutindo sobre isso. Muitas vezes não é falado sobre isso. Eu nunca falei sobre isso na minha época de escola. Nós nunca discutíamos isso. Eu fui estudar isso depois que eu já era formada em Direito. Até muito pouco tempo atrás, não se falava disso. Pelo menos na minha área de atuação, não. Se falava, sim, nos cursos de Sociologia, de Assistência Social, Psicologia, mas no segmento jurídico. E não se falava sobre esse tipo de temática da violência de gênero, da violência sexual. Agora, enquanto não chega à educação, nós temos uma arma, a sociedade tem uma arma, que é a denúncia. Sim. Qual o caminho para denunciar hoje um caso de violência? Porque, às vezes, a mulher está refém. A gente vê casos aí, e me assusta, quando você vê o caso agora, recentemente, vemos alguns casos até da alta sociedade, e você vê a história, e quando você vê os comentários nas redes sociais, vem a pessoa falando assim, ah, mas ela deveria gostar de apanhar, porque estava há 10 anos com o cara. Não, ninguém gosta de apanhar, né? Eu acho que é impossível. Nenhum homem também gosta de apanhar. Infelizmente, a violência está em todos os segmentos sociais, nas famílias pobres, nas famílias ricas, e eu vou dizer uma coisa muito lamentável. Nas famílias que têm poder econômico, onde o agressor tem condições financeiras, a violência é muito maior, é muito mais difícil nós, do direito, combatermos. Eles têm mecanismos e utilizam esses mecanismos para conseguir tentar se livrar da condenação, do processo, manipular a informação. São os casos mais complexos que nós temos que lidar na promotoria, são as pessoas com poder aquisitivo ou com um determinado grau de estudo. porque pessoas com nível superior, pós-doutorado, são agressores domésticos. Na sociedade, são pessoas normais, muito agradáveis, bacanas, mas dentro de casa, são monstros. Nós tivemos um caso recente, é claro que a senhora não vai aqui pontuar casos, eu entendo isso, mas tivemos um caso recente de uma pessoa de alto poder aquisitivo, até filho de um proprietário de um shopping aqui da cidade, que mantinha a esposa em cárcere privada. Ela não podia fazer nada e tal e tudo mais. Como denunciar um caso como esse, doutora? Qual o caminho para quem identificar que alguma coisa está errada? Nesse caso específico, a família da vítima procurou diretamente a promotoria de justiça. Era um caso bem complexo. Mas é procurar a delegacia de polícia, registrar a ocorrência, se tiver alguma dúvida, procurar o Ministério Público. Nós temos um assistente social que acompanha os casos mais emblemáticos, onde a pessoa tem dificuldade de se reconhecer como vítima de violência. O que é o pior. Muitas vezes a mulher sofre violência e não sabe que está sofrendo violência. Porque aquilo foi naturalizado. Ela acha normal ela ter determinadas obrigações e responder por elas. Então, o marido chega em casa, reclama que a comida não está boa, joga no chão, agride, xinga, briga, reclama porque o socador de alho faz barulho. Coisas assim idiotas são motivos para agressão física. E é muito comum as mulheres serem encarceradas. Não é só esse caso. São casos bem comuns de mulheres que não têm liberdade. A senhora falou em procurar a polícia. A polícia está preparada? A gente percebeu no caso do Rio de Janeiro que talvez o delegado, por ver aquela foto da menina com os suzis e tudo mais, ele pré-julgou e ele já condenou ela. Diz que era uma mentira. Nós temos aqui uma delegacia com cinco delegados, cinco delegados preparados. A doutora Jorgilete, ela é a chefe da delegacia da mulher. Uma delegada extremamente preparada, conscientizada do problema da violência. A delegacia da infância também conta com uma equipe preparada. E eventuais distorções, elas podem ser facilmente corrigidas com uma orientação, um promotor, um juiz ir lá conversar, se tiverem alguma dúvida. Nós estamos sempre à disposição para orientar policiais civis, militares, enfim. Quem nos procurar vai receber a orientação adequada. E aqui em Cuiabá, graças a Deus, nós temos uma polícia civil bastante conscientizada e que está fazendo um bom trabalho, os trabalhos estão sendo em dia. E as mulheres também podem procurar o Ministério Público, as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alguns casos não são da nossa competência. Quando a violência não é familiar, ela é praticada por um estranho, aí a competência não é das varas de violência. É a justiça comum. É a justiça comum. Que é o caso, por exemplo, daquela ex-participante de um programa desses aí, de Big Brother, não sei o que, que esteve aqui, ou Miss Alguma Coisa, Miss Bumbum, que acabou apanhando numa boate de um frequentador. Isso é caso que vai para a justiça comum. É, vai para a justiça comum porque não era uma pessoa conhecida dela, não era uma violência doméstica. O núcleo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher tem um telefone, tem um site. Como é que é o contato? O contato é com a polícia e depois vocês fazem o monitoramento? O primeiro contato é com a polícia civil, tem que ser feito o registro do boletim de ocorrência, que dá início à investigação criminal. Nós recebemos os inquéritos policiais e as medidas protetivas após o juiz deferi-las. Então, depois, num segundo momento, que passa pelo Ministério Público. Mas, alguma situação que já está em andamento na delegacia e que surge um fato novo, alguma situação anormal, que exige uma certa urgência, uma prisão, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, uma situação, uma cautelar jurídica mais grave, Então, pode procurar diretamente o Ministério Público, mas tem que ter um registro na delegacia. A primeira providência é o registro para iniciar as investigações. O Ministério Público, nós ficamos ali ao lado do fórum, aquele prédio de vidro, atrás ali da Brigada Militar, é só nos procurar diretamente, de manhã à tarde. Nós temos assistentes sociais, assessores e nós, promotores, também estamos à disposição de todos. Por telefone, nós não costumamos dar a orientação. Preferimos que a pessoa vá pessoalmente, até para evitar distorções, informações que não são bem codificadas. Perfeito. Conversei com a doutora Elisamara Portela. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Trazer esse esclarecimento, porque eu conheço uma pessoa que foi vítima de violência durante 10 anos. E um dia, numa conversa, eu perguntei, mas por que você nunca procurou ajuda? Por que você nunca fugiu da situação? E ela me disse o seguinte, medo de morrer. Na mente dela, ela tinha assim, que se ela, mesmo que ela saísse correndo, o agressor correria mais rápido. Mas tem uma outra questão, é a vergonha de se expor, principalmente para a família, quando muitas vezes a família já era de antemão contra aquele relacionamento, e ela vai contra todos e contra todos, para lutar por aquele suposto amor. E a vergonha de se expor perante a sociedade, procurar uma delegacia de polícia, expor a sua intimidade. É uma situação vexatória. São vários motivos. Outra questão é quando a pessoa realmente acha que gosta do agressor e acha que ele vai mudar, que ele vai melhorar. E que ela tem poderes para conseguir mudá-lo. Que ela tem força para tentar, ah, ele vai mudar, ele prometeu que vai mudar. Isso faz parte do ciclo da violência. E não muda, né? Isso é explicado pela psicologia. Não muda. Não muda. Os casos mudam. Quando a pessoa se conscientiza de que ele é um agressor e que ele precisa de ajuda. Aí ele vai buscar o tratamento. Nós temos um trabalho junto, tivemos um trabalho intenso nos presídios, uma conscientização. Falávamos constantemente com os agressores que estavam presos. Então, esse trabalho com o agressor é fundamental. Trabalhar a conscientização desse agressor. Alguns são psicopatas. É o domínio, é o poder. É o exercício do poder sobre a mulher. Tem um livro muito interessante, que é o Mentes Perigosas, se não me engano, né? Sim. Que eu acho que toda mulher, você que vai namorar, antes de namorar, leia esse livro. Esse livro deveria ser distribuído nas escolas. Deveria ser o livro de cabeceira de toda mulher. O problema é que hoje tudo é muito rápido. As pessoas conhecem alguém e já vão morar juntos, sem conhecer. A psicologia diz que em pelo menos 18 meses, para conhecer alguém bem, para a partir daí ter um relacionamento mais sério de morar junto. E o problema que vem acontecendo também com frequência, é mulheres que encontram alguém, já vão viver juntos e têm filhos pequenos. Então, o risco da violência não é só contra a mulher, é contra as crianças. Contra os filhos também. E se tiver meninas, notadamente meninas, essa pessoa se aproxima dessa mulher que está desamparada, indefesa, carente afetivamente, carente sexualmente, e ele se aproxima para justamente abusar daquela criança. Então, é isso aí, já é deliberado, já é programado. Há um índice grande de mulheres que sofrem violência e que os filhos também sofrem violência. E sofrem tanto quanto a mulher sofre violência. É aquela história, para colocar uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa, você liga nos antecedentes, você liga para onde ela trabalhou. Agora, coloca um cara dentro de casa e ligar para ex-namorada. Que as mulheres procurem os antecedentes dos seus namorados, seus paqueras, conheçam bem se ele é usuário de droga, se a ex-mulher é problemática, se tem um problema com a polícia, se teve outras mulheres que foram vítimas de agressão. Isso é muito comum. A gente verifica os antecedentes criminais e verificamos que ele já bateu em várias mulheres antes de bater naquela. Ou aquela mulher que tem uma tendência a se relacionar com pessoas abusivas. Então, ela passa por vários agressores ao longo da vida. Nós percebemos isso no histórico, depois que implantou a Lei Maré da Penha, há 10 anos atrás, esse histórico de violência. Então, a pessoa tem que se libertar desse vício, dessa situação. E é realmente difícil, porque elas amam esses homens e querem a melhoria, porque muitas vezes é o pai dos filhos dela. Infelizmente, infelizmente. Doutora, muito obrigado. Esse é um assunto que nós ficaríamos, com certeza, aqui muito tempo conversando. Aliás, eu quero encerrar essa entrevista com imagens daquela menina que foi estuprada lá no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Coloca a imagem dela aí. Essa, isso aí, ó. É um tapa na cara da sociedade brasileira. É um tapa na cara de todos aqueles que ficaram compartilhando nas redes sociais que a menina tinha inventado, que ela tinha planejado aquela noite de orgias. Ah, ela já tinha saído com 15. Ok, saiu quando quis. Mas nesse dia, não. No dia em que ela foi covardemente estuprada, ela não tinha consciência, não tinha controle da situação e tampouco estava ali querendo ou por conta própria. Cuidado, só aproveitando. Cuidado com pessoas que oferecem bebida alcoólica na noite aqui em Cuiabá. Olha aí. Tá? Colocam aquele boa noite cinderela. A moça é levada, dopada e é estuprada. E eu já vi casos de moças que engravidaram desse estupro. Mesmo. Tá? Então, muito cuidado em bailes, em festas da alta sociedade. Não aceitar a bebida alcoólica de outro copo, de outra pessoa. Quer dizer que aquela história de posso te pagar uma bebida é coisa do passado. Não é mais... Não é recomendável. Eu tenho certeza que há mulheres que estão ouvindo esse programa hoje, que já passaram por isso e não tiveram coragem de denunciar. Tenho plena convicção disso. Fiquei sem fala. Fiquei sem fala. Nós vamos para o intervalo com imagens desse caso do Rio de Janeiro, que sirva de exemplo. Olha aí o momento em que ela, desfalecida na cama, ainda foi chacotada. Virou chacota daqueles animais que, ao longo de uma noite, abusaram dessa menina de 16 anos. Poderia ser a minha filha, poderia ser a minha neta, sua filha, sua neta. Pense nisso. Sociedade, vamos acordar. Doutor Elisamara, muito obrigado mais uma vez. 12h23. Eu volto em instante. Até já. Agora são 12h26min, hoje eu vou receber aqui no programa a visita ilustre. Depois da doutora Elisamara, mais um convidado ilustre no programa. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Paulo Taques. Já já nós vamos conversar aqui sobre muitos assuntos, até porque há dias aguardávamos esta visita do doutor Paulo aqui no programa, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante com ele sobre isso. E sobre muitos outros assuntos, RGA, a questão do DETRAN, as obras do governo, e muita coisa. Tem muita coisa para a gente conversar. E esta é uma semana, de fato, especial. É a semana especial dos namorados Oral Sim. A número 1 em implantes dentários do Brasil, que traz grandes novidades para você. Afinal, não tem coisa melhor do que namorar com aquele belo sorriso, não é mesmo? É. Com certeza, os eternos namorados, os casados aí. Olha, agende agora mesmo a sua avaliação. Renove as fotos do seu casamento, traga aí as lembranças do seu primeiro beijo à tona, do primeiro encontro romântico. Tudo isso com o mais sincero sorriso. E aí, é claro, você tem que ligar 2129-6006 e aproveitar. Viva a semana dos namorados, Oral Sim, com o seu verdadeiro amor, um verdadeiro sorriso. Sorriso que você tanto merece. 2129-6006, presentei quem te ama e quem quer a sua felicidade. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Estamos aí, portanto, o sorriso e o amor são eternos. Um abraço aos amigos da Oral Sim. Ligue agora, está aqui o telefone para você. 2129-6006. Um abraço aos amigos da Oral Sim. Apesar de ter sido decretada ilegal, a greve dos servidores estaduais foi decretada ilegal pela justiça. Alguns trabalhos continuam parados, por exemplo, no Detran. Roda a reportagem. E cheios vazios e cartazes de greve nas portas e janelas são o que se vê na sede do departamento. Nem os 30% de atendimento determinados pela lei de greve estão sendo mantidos. Problema para quem quer licenciar veículos novos ou transferir a propriedade. No caso de transferência, o prazo máximo para mudança de documentação é de 30 dias. Depois disso, o novo proprietário paga a multa. A boa notícia para as pessoas que estão nessa situação é que os prazos vencidos durante o período de greve serão prorrogados. O que a gente pode já garantir é que os prazos serão prorrogados. Como? Quem tem um veículo e assinou no cartório que vai transferir e tem 30 dias para vir o Detran para não gerar a multa, nós estaremos sim prorrogando os prazos e não vai ocorrer a geração dessa multa. É isso que a gente pode antecipar. E antecipar também que os veículos que estão no pátio e que as pessoas querem vir retirar e nesse período da greve não conseguir atendimento, nós estaremos isentando aí os veículos que estão no pátio nesse período. A diretora de veículos do Detran orienta ainda que taxas e impostos que possam ser pagos pela internet, como licenciamento e IPVA, sejam pagas normalmente. O site do Detran, a gente emite o licenciamento seguro DPVAT e a Cefaz emite o IPVA e as pessoas podem estar fazendo os pagamentos normais, só não está conseguindo retirar o documento. É, pagar paga, mas o documento, que é bom, que você precisa do documento para se deslocar, você não consegue retirar. Agora, pague, anexe ao documento antigo e aí você tem que contar o quê? Com o bom senso dos policiais que, no caso de uma viagem, te pararem ao longo do caminho. Se for uma viagem dentro do estado de Mato Grosso, eu não vejo problema algum, até porque está todo mundo no mesmo barco. Mas e se for uma viagem fora do estado? Para continuar falando sobre este e outros assuntos, estou recebendo hoje aqui no estúdio o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Bem-vindo, secretário. Obrigado, eu agradeço pelo convite e poder falar desses assuntos de interesse público aqui com você. Bom recebê-lo aqui e já vamos começar com essa questão do Detran. Vamos lá. A greve foi considerada ilegal, mas a greve do Detran continua. É verdade. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, já deu uma decisão liminar declarando ilegal a greve, aplicando multa para cada dia que não for trabalhado, mas os servidores ainda não voltaram a trabalhar. Nós entendemos que agora, o segundo passo, do ponto de vista processual, é a justiça se pronunciar sobre essa ausência dos trabalhadores, apesar da liminar concedida. Eu penso, e de ontem para hoje eu já vi algumas manifestações de presidente desse sindicato na imprensa, que os servidores já entenderam que a greve é um instrumento que, neste momento, não está sendo adequado. Então, nós, inclusive, atendendo um pedido dos deputados da base da Assembleia, hoje pela manhã, dou essa notícia aqui de primeira mão, agendamos uma reunião com o Fórum Sindical para amanhã, às 11 horas da manhã, onde novamente faremos a proposta e agora talvez tenhamos uma solução, na medida em que me parece que os servidores estão abertos para novas propostas. A proposta recusada inicialmente, em relação ao RGA, foi de 6%. 6%. 2% no mês de setembro deste ano, 2% no mês de janeiro do ano que vem e 2% no mês de março do ano que vem. A proposta de amanhã muda ou é a mesma? Vamos lá. Ainda na reunião com o Fórum Sindical, cerca de 10 dias atrás, nós tentamos entabular o que eu chamei de uma proposta de acordo condicionada. O que é isso? Nós sabemos que o RGA, vou voltar um pouquinho no tempo, para fazer a contextualização. É importante a gente deixar bem claro. Primeiro, o RGA, nós do governo não discutimos a sua legalidade. Mas o RGA é o que nós chamamos de, é um direito condicionado a algumas circunstâncias. Então vamos lá. É preciso que a lei de responsabilidade fiscal e a própria lei do RGA dizem que o governo, o Estado, tem que preencher algumas condições para poder pagar o RGA. Vou dizer duas delas. Primeiro, que estejamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, que é de 49%. Não estamos. Fechamos o quadrimestre em 52%. Então este já é um motivo que não nos autoriza a pagar o RGA. O motivo legal, o RGA também precisa ter a sua previsão orçamentária e financeira. Nós não temos a previsão financeira. Então a legalidade não se discute. Temos inclusive imagens aí dos servidores nessa movimentação total. Isso. Esse tipo de movimentação, de protesto é absolutamente legal e legítimo. A democracia permite isso. Tem até um acampamento agora no Palácio. Direito legítimo do servidor. Solta se mobilizar, mas continuar. Legítimo direito de fazer greve. Há cerca de 40 anos não era permitido fazermos isso. Hoje é possível. Vivemos no regime democrático. Como eu estava dizendo, então não se discute o direito ao servidor ao RGA, mas sim as condições que não temos para pagá-lo agora. Dos 27 estados da federação, 27 estados, só Mato Grosso e o Paraná estão negociando o RGA. Valendo ressaltar que no Paraná o governo lançou mão do dinheiro da Previdência. O que é, no mínimo, uma temeridade. Você lança mão do dinheiro da Previdência para pagar o RGA agora. Mas tudo bem. O governo do Paraná tem lá seus motivos. Nós estamos propondo, somos o único Estado da federação que estamos propondo o pagamento do RGA neste momento. Vou lhe dar um exemplo. Rio Grande do Sul acabou de aprovar uma lei na Assembleia Estadual para congelar o RGA, não pagar o RGA por 10 anos, por 10 anos. Mas e por qual motivo nós não pagamos o RGA de 11,28%? Eu vou dizer. Eu pergunto àqueles que nos assistem. O que é mais importante para o servidor público? O pagamento do seu salário em dia neste momento que passa o Brasil à crise e que passa a crise de Mato Grosso, ter o seu salário em dia ou o reajuste do RGA que pode colocar em risco o pagamento do seu salário. Por certo que é o salário em dia. O governador Pedro Taques não vai tomar nenhuma medida simplesmente para atender a opinião pública. Governos que governam com um olho nas decisões e o outro na pesquisa de opinião pública está fadado ao insucesso. Basta ver que nós temos uma presidente afastada que foi a governar com um olho na opinião pública. Muito bem. O governador Pedro Taques não vai fazer isso. Então o RGA não está sendo pago de maneira integral por isso. Esta nova proposta, para chegar agora na sua pergunta e respondê-la objetivamente. Qual a nossa ideia? Manter esse pagamento de 6%... Da maneira como foi proposta? Como foi proposta. Setembro, janeiro e março. 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 E condicionarmos junto ao fórum sindical que, havendo uma melhora nos números da lei de responsabilidade fiscal, que aquela melhora seja revertida em pagamento do RGA. Vou dar um exemplo. Digamos que no mês de fevereiro de 2017, é só um exercício hipotético de raciocínio e me permitam a liberdade de falar a proposta, mas não a exatidão dos números, que podem ser outros. Imagine que a nossa lei de responsabilidade fiscal não chegue no limite de 49%, que é aceitável. Digamos que, para ultrapassar, para chegar no teto, faltou 1,5%. 1,5%. Aquele 1,5% pode ser revertido em RGA, para bater dos 11,8%. Então, é uma ideia de fazer um acordo condicionado à diminuição do nosso limite prudencial. Por quê? Porque se nós pagarmos o RGA cheio e ultrapassarmos o limite prudencial, nós vamos sofrer cortes no repasse, que já não é muito, da União. E tem a questão da lei que determina que aí venham demissões dos comissionados no primeiro momento, depois os que estão em estágio probatório, para se adequar a esses números. Isso. E isso o governador Pedro Taques não quer fazer. Nós, neste governo, já chamamos para as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, bombeiro militar, quase 5 mil servidores, que estão em estágio probatório. Seria muito fácil, o governador, e ele tem o direito legal, de exonerar esses servidores em estágio probatório. Não vamos fazer. Nós precisamos desses servidores. Em 15 anos, Mato Grosso chamou 88 bombeiros militares. Em 15 anos. Em um ano e meio de governo, já chamamos mais de 400. Então, não vamos exonerá-los, porque como estão em estágio probatório, seria possível. Vamos mantê-los. Estão na lista, né? Estão na lista e na... Na lista e na lei. E na lei. Mas não é uma medida adequada, porque aí vai comprometer a nossa segurança, a segurança pública. Então, vamos amanhã receber o fórum sindical novamente. Aliás, o governo, nós nunca deixamos de falar e dialogar com os servidores públicos. Vou dar um exemplo aqui, que não resta dúvida do nosso diálogo. Entre o dia 29 de dezembro de 2015 e 10 de janeiro de 2016, festas de final de ano, nós reunimos com o fórum sindical quatro vezes. Dessas quatro, o governador participou pessoalmente de duas. Eu, na Casa Civil, em um ano e meio, já recebi todos os sindicatos. Alguns, a sua maioria, mais de uma vez. O diálogo, ele tem que existir, eu costumo dizer, desde o dia 1º de janeiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2018. Ou seja, durante quatro anos, esse diálogo permanece e amanhã nós vamos recebê-los novamente. Tem horário já para reunião? Amanhã, às 11 horas, no auditório da Secretaria de Gestão, estarão lá comigo os secretários de Fazenda, de Gestão e o secretário de Educação. O governo está se preparando, secretário, para uma mudança, uma grande reforma administrativa. Vai haver mudança no staff? Diminui-se o número de secretarias? Como é que vai ficar essa mudança? Nós estamos terminando esta segunda parte da nossa reforma administrativa. Eu quero pedir a você e a todos os que nos assistem, excusas por não poder dar detalhes da reforma. E vou dizer porquê, é um motivo só. Nós temos no estado de Mato Grosso cerca de 100 mil servidores públicos. Desses, 6 mil e poucos servidores públicos comissionados. Imagine você, se eu adiantar aqui, que uma autarquia vai fechar, ou que uma secretaria nós vamos extinguir. Pais e mães de família já ficarão inseguros. Eu vou criar aqui, com uma fala, um ambiente de insegurança para quantas pessoas? Então, fiquem tranquilos, os empregos não serão atingidos. O que nós vamos fazer é enxugar. Isso nós vamos fazer. Nós temos setores do governo que passaram o ano de 2015 sem uma produção à altura do que o governador Pedro Taques deseja. Estes setores, me permita chamar de setores, para não incorrer no que eu falei agora há pouco, esses setores vão ser revistos. Não é possível no momento pelo qual passa o Brasil, pelo qual passa Mato Grosso, que ainda estamos garantindo o direito dos servidores. Não é possível, neste momento, que nós não enxuguemos ainda mais a máquina pública. E por que eu digo ainda mais? O governador Pedro Taques, quando assumiu, o decreto 01 que ele publicou foi a nomeação dos secretários. O decreto 02 foi a suspensão dos pagamentos por 90 dias e um corte linear de 20% no orçamento das secretarias. Nós estamos enxugando em tudo o que é possível. Quando eu cheguei na Casa Civil, eu dou esse exemplo da minha secretaria, ele pode ser estendido a todas as secretarias e a todos os meus colegas secretários. Nós tínhamos lá, se eu não me engano, oito caminhonetes alugadas. Nós devolvemos. Eu não acho razoável que a Casa Civil tenha oito caminhonetes alugadas. Então, eu dei um exemplo de um corte que se estendeu a todas as secretarias e a todos os setores. Vou dar outro exemplo. O governador determinou que as passagens aéreas do governo passem a sua autorização pela Casa Civil. Não é correto que um encontro de secretários, como ocorreu no ano passado, uma secretaria mande oito servidores. Eu não acho correto. Não é preciso ir oito pessoas num encontro para trazer os seus benefícios. Então, esses gastos, eles estão contidos. Vamos enxugar mais ainda. Já é possível quantificar o resultado dessas mudanças? É possível sim. Nós estimamos, estimamos, que vai haver um corte aí oscilando entre 17% e 25% de despesas. Do que se gastava no Estado. Do que se gastava no Estado. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia. E aí muitos dizem, ah, mas então vamos cortar os cargos comissionados para pagar o RGA. Os cargos comissionados, exclusivamente comissionados no governo hoje, representam 7% do orçamento com a folha. A folha hoje é de 690 milhões, mais ou menos. Representa 7%. O corte de despesas não está aí. O governador Pedro Taques não pretende fazer uma reforma só para inglês vir. Ele pretende fazer uma reforma que corte realmente gastos. E aí, e por isso, que o governador está chamando os outros poderes para somar conosco neste momento que passa Mato Grosso. E os chefes de poderes têm se mostrado homens do seu tempo. Homens atentos à realidade de Mato Grosso e do Brasil, na medida em que estão dispostos também a cortar seus orçamentos. Vamos falar das obras da Copa? Vamos falar. Depois do intervalo, então. Eu vou para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta, porque essa semana uma empresa, que é responsável pela trincheira do Santa Rosa, se não me engano, decretou falência. Como que fica isso? Como é que o governo vai tratar isso? Será que é isso mesmo? O cara chega simplesmente e fala, olha, eu não quero brincar mais. E vai para casa e fica tudo bem. O que vai ser feito? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Hoje estou recebendo aqui o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Daqui a pouco a gente continua esse conversa, 12h44, vou para o intervalo com imagens de Cuiabá. Volto já já. Até já. 12h46, estamos de volta com Conexão MT. Hoje recebendo o secretário Paulo Taques, falando sobre o governo do Estado e sobre o trabalho que vocês estão tendo para manter a máquina nos trilhos. Em relação à Copa do Mundo, às obras da Copa. O que está sendo feito, secretário? Que essa semana o fato dessa empresa falar que não tem jeito, entrou em falência. Como que o governo está trabalhando essas questões? É verdade. As obras da Copa do Mundo, elas representam um problema seríssimo aqui em Cuiabá e Vaz é Grande. Nós que moramos aqui, os que estão nos assistindo, que moram aqui, moram em Vaz é Grande, trafegam. Nós que passávamos ali na Avenida da Febre. Pois é. Passávamos com tranquilidade e temos esse problema. É um problema muito sério que nos causa transtornos a todos. Nós, o governo do Estado, tem tomado algumas medidas para, primeiro, terminar essas obras. E aí nos dizem, mas estamos há um ano e meio no governo e não terminamos ainda algumas obras. É verdade. Mas eu vou dizer o porquê. Eu vou conversar agora com você que está em casa. Se você for fazer uma reforma na sua casa, vamos supor que você vai construir mais um quarto, reformar a sala, ampliar a cozinha. Você vai fazer um projeto, ainda que seja um projetinho básico do que vai ser feito. O VLT, que é a maior obra de mobilidade urbana, não tinha projeto. Eu vou repetir. O VLT, que é a maior obra de mobilidade urbana em Cuiabá e Vais é Grande, não tinha projeto executivo. Assim, nós assumimos essas obras. Muito bem. Todas as outras tinham problemas também de projeto. O que significa isso? Que você não sabe o que foi feito, como foi feito, o que foi pago e como foi pago. E o governador Pedro Taques sempre disse, eu não vou colocar um real sem saber para onde e como foi gasto até agora. Quando que vocês vão começar a conseguir retomar isso tudo? Algumas obras já estão terminando. Nós temos algumas trincheiras onde a conclusão já foi feita ou está sendo feita. Encontramos problemas também com as empresas. Você acabou de dizer um fato que ocorreu há poucos dias. A empresa que cuidava da obra faliu. Simplesmente, como dizem o ditado popular, anoiteceu e não amanheceu. Anoiteceu e não amanheceu. E aí o que temos que fazer? Primeiro, usar os instrumentos legais para cobrar daquela empresa a responsabilidade pelo contrato. Esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, trazer quem estava em segundo colocado na licitação, ou quem participou da licitação e estava em uma outra obra, para terminar aquela obra. Nós sabemos o quanto essas obras da Copa inacabadas nos afligem a todos. Não é, infelizmente, um caso só de Mato Grosso. Há obras inacabadas pelo Brasil inteiro. E o que nós não queremos é com relação ao VLT, que muito se diz do VLT. Para que você e os que nos assistem tenham uma ideia. As composições, os vagões que foram adquiridos para o VLT, só vão ser usados 15 vagões, 15 composições, daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos. 40 anos. 40 anos, quer dizer, nós estamos tentando vender essas composições, o que vai levantar aí 150 milhões, para ajudar a terminar o VLT. Agora, nós queremos terminar o VLT para que ele possa andar, e não andar e parar como tem acontecido no Brasil. Isso parece uma história de terror, né? Cada vez que a gente vai, vocês vão se aprofundando na história, ela vai ficando pior. Isso. Vai ficando pior, vai ficando pior. É, se me permite o trocadilho, mas é um trem descarrilhado esse VLT, né? O trem está feio. Está feio, o trem está feio. Se permite o outro, o trem está feio. Agora, secretário, nós vamos andar no VLT? Vamos. Quando? Quando que o senhor acredita que a gente vai falar assim, olha lá o VLT, como é que é? Eu participei de uma reunião outro dia com o consórcio, a ideia é fazer a primeira parte do VLT que vai do aeroporto ao porto. Vou repetir, do aeroporto até o porto. Vamos fazer esta primeira parte. Eu perguntei ao consórcio, retomando a obra agora, este ano, quando termina essa primeira parte? Eles me disseram que em 2018. 2018. Há uma outra coisa que precisa ser dita aqui. Não vamos fazer o VLT do Cochipó ao centro, do Tijucal ao centro. Isso não é possível. O estudo que contratamos de uma empresa de auditoria detectou o seguinte. O trecho do Cochipó ao centro, esse trecho, é imprescindível para a manutenção de custo do VLT. Sem ele, o VLT não se mantém em termos de custo. É preciso atender a demanda do Cochipó ao centro, para que o VLT seja mantido o seu custo. Ou seja, não é simplesmente tirar o VLT do Cochipó. Primeiro, porque seria uma irresponsabilidade com as pessoas que moram na grande Cochipó. Não é isso? Segundo, que atingiria fortemente e comprometeria a própria VLT como um todo. Secretário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Eu sei que o senhor, nós ficaríamos aqui ainda conversando muito, né? Porque eu tenho uma sensação, às vezes, quando eu estou vendo, assim, olhando lá em casa, parece que o Estado é um grande fogão com centenas de panelas de pressão, assim, querendo explodir. E vocês ficam ali naquela, tentando, vai explodir uma, segura. E aquela outra agora, né? É um trabalho terrível, né? É. Terrível. E além de controlar as panelas de pressão, o gás pode estar acabando e nós não podemos deixar ele acabar, né? Tem que ter gás para que as panelas de pressão continuem funcionando. Eu que agradeço o convite por ter vindo aqui. Eu, todas as vezes que for convidado venho, às vezes a gente não vem com a frequência necessária, porque o dia a dia não é fácil. Mas, para nós, que estamos ocupando cargo público, vir aqui e falar para o seu telespectador qualificado das coisas que estamos fazendo no governo é uma obrigação. Tornar público aquilo que ocorre no governo é uma obrigação do gestor público. Nós estamos aqui para isso. Aliás, eu vou pedir aqui para o secretário, agora talvez eu consiga aqui um aliado. Pedir para que o senhor se torne meu aliado no seguinte sentido. Nós estamos mostrando aqui já há alguns dias uma situação que eu fico extremamente triste. Quando a gente coloca aqui no ar, pessoas reincindindo no crime e usando um trenzinho que está... Olha, na minha opinião, ele está ali com o VLT. Sabe? Obras que não deram... Coisas que não deram certo em Mato Grosso. Eu estou ali, eu olho e enxergo o VLT e a tornozeleira eletrônica. Porque o que tem de cara reincindindo no crime com a tornozeleira eletrônica não está escrito. Secretário, eu vou fazer uma compilação, se preciso for, de reportagens que fizemos de pessoas que estavam usando a tal da tornozeleira e praticaram crimes novamente. Nós estamos pedindo para o secretário de Justiça vir aqui no programa já faz dias, né, Linha? E o secretário não vem, porque eu acho que é fundamental o que o senhor acabou de dizer. Prestar contas, falar do que está sendo feito. E essa história, por exemplo, será que o governo não deveria voltar atrás em relação? O senhor poderia opinar sobre isso? Posso, posso sim. Você acabou de dizer, estamos lá vendo as imagens... Esse aí, em janeiro, ele limpou a casa de uma moradora no Cidade Alta. Certo. A dona Luzineiro veio hoje aqui, ontem aqui no programa. Pediu, pelo amor de Deus, alguém... Olha lá ele, semana retrasada, correndo com um bujão de gás na cabeça. Há cerca de um mês. Já estava de tornozeleira aí, ó. Aí ele voltou no bairro para roubar. E em janeiro, quando ele roubou a casa da senhora, ele estava de tornozeleira também. Ou seja, é uma reincidência atrás da outra, né? Mas aí, o que pode ser feito? Será que esse sistema não deve ser revisto? O sistema de tornozeleira eletrônica, ele dá certo no mundo inteiro. Ele é usado há décadas, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele foi preso várias vezes, como você está dizendo, é um... Nós chamamos de criminoso contumaz, ou criminoso reincidente, o que tem uma história de crimes, né? Pelo que você está dizendo. Sim. Com certeza, um dos motivos pelos quais ele foi preso é o uso da tornozeleira. Por quê? Porque ele escapa, às vezes, do raio onde a tornozeleira o permite ir. A tornozeleira não é um inibidor de crime. O que inibe um homem a cometer o crime é seu caráter. A tornozeleira não inibe o cidadão de cometer crime, mas permite que ele seja rastreado e localizado. Mas mostra também que o capa poderia voltar. Isso aí é outro caso, enfim. São N casos, N casos. Eu não sei por quê, mas o sistema aqui não está funcionando tão bem assim. Mas eu vou pedir ao secretário, Márcio Dourinho, que venha aqui, eu tenho certeza que ele vem, porque... Eu ganho uma olhada, estou falando. É um secretário que também dá suas explicações e informa a sociedade. Eu vou pedir que ele venha aqui e, com certeza, ele tem condições de expor isso com mais detalhes. O que o senhor teria a dizer à população do estado de Mato Grosso? O que a população pode esperar para a gente encerrar? Mato Grosso e o Brasil passam por uma crise. Eu ouvi o ministro da Fazenda, doutor Henrique Meirelles, dizer ontem que talvez seja uma crise que se aproxima da grande depressão que ocorreu no mundo em 1929 e 1930. Eu acredito nisso. Nós temos hoje, se formos contar, aqueles que têm direito ao Bolsa Família, que é legítimo, mas que não estão trabalhando com os desempregados, algo em torno ainda a casa de 18, 20 milhões de desempregados. O momento efetivamente é de crise. Porém, aqui em Mato Grosso, pelo menos no que diz respeito às obrigações do governador Pedro Taques, com o servidor público, com os serviços essenciais de segurança pública, de saúde, Mato Grosso ainda é uma montanha nessa planície de caos financeiro que se transformou alguns governos no Brasil. Nós temos governos como o do Rio de Janeiro, onde o aposentado pensionista, aquele senhor, aquela senhora de 80, 80 e poucos anos, estão passando pelo constrangimento de ir até um banco privado fazer um CDC para receber o seu salário. Isto não ocorre aqui. Não ocorre aqui. Eu quero dizer àqueles que nos assistem que o governador Pedro Taques está capitaneando um grande pacto por Mato Grosso, chamando os poderes, chamando o agronegócio, chamando o setor do comércio, para fazer o quê? Porque todos nos lembramos daqueles navios, daquelas galés antigas que eram movidas pela força do remo. Centenas de pessoas, cada um com o remo. A hora agora é de que todos possamos remar. Agora nós vamos ver quem vai sentar e remar e quem vai ficar assoviando e olhando para cima como se não estivesse acontecendo nada. A hora agora é de remar e o governador vai capitanear esse barco e nós vamos fazer essa travessia e daqui ao final da crise, Mato Grosso vai continuar esse estado pungente e honrando a sua história. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite. Conversei aqui hoje com o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Eu vou ficando por aqui. Agora são 12h59, nós voltamos amanhã, ao meio-dia, com mais um programa Conexão MT. Uma boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho